Chegou a hora de eu revelar a verdade O que aconteceu entre eu e o mamute congelado? E aí galera! Hoje o vídeo começou o mais diferente possível, mano Que coisa mais estranha do que isso? Eu em cima de uma janela Com boné Cabelo louro Pintura de exército Camisa de xadrez de pular quadrilha Short de dormir E é desse jeito mesmo, mano Porque o vídeo de hoje é um vídeo que eu nunca fiz nesse canal É claro, né? Porque se eu tô fazendo agora É porque eu nunca fiz Se eu tivesse feito Não teria feito de novo aqui agora, né? Então... Mas é isso mesmo, mano Hoje eu vou responder umas perguntinhas Que vocês mandaram lá pra mim no Instagram Que eu criei uma caixinha de perguntas Falando pra vocês mandar perguntas pra mim Polêmica Qualquer tipo de pergunta pra mim responder Em um vídeo Se você não me segue no Instagram Então clica no primeiro link da descrição aqui Não tá aqui não, mas tá por aí E me segue lá, mano Porque você perdeu essa chance, tá vendo? Se você tivesse me seguido lá Você teria participado do meu vídeo Então me segue lá agora, galerinha Então, mano Se inscreve no canal Ativa o sininho Clica nesse gostei aí Porque o vídeo vai estar muito engraçado Eu espero Vídeo feito por mim, cara É um vídeo de qualidade Idiotices Engraçadices Não sei se existe essa palavra, mas... Agora existe Eu separei as mais legais aqui As mais da horas E vou responder geral Vou estar respondendo aqui Vou estar aqui, ó Pá, pá, pá Pá, pá, pá Aqui tá a resposta No ponto da minha arma Imaginária Tá, tá Toma a resposta Toma a resposta Polêmica, polêmica, polêmica Primeiro, né Tem que arrumar um local O local também tem que ser inédito, Richard Porque é um vídeo inédito Um vídeo de respondendo perguntas Que eu nunca fiz nesse canal Então tem que ser um lugar também Que nunca fiz nesse canal Ah, já sei Uma caçamba Ah, não, mas você já é bem familiarizado De nisso já, né Claro, porque a caçamba Foi onde você nasceu É onde ficar em lixo Não, você nasceu Então eu fui visitar você Quando você nasceu Foi numa caçamba Também não tem uma caçamba aqui em casa Quem tem uma caçamba Dentro de casa, cara Vantiba, não falei aqui em casa Você falou lugar inédito Aqui em casa Não é inédito Eu procurei o lugar mais inusitado possível Eu achei É ali, ó Naquele caminhão ali Só que tá chovendo Aí eu vou ter que trocar de lugar Inusitado de novo E fazer em um lugar Mais inusitado ainda Ou talvez nem tanto Porque tá chovendo Então as ideias Ficam limitadas Esse babo de cocô A primeira pergunta E brincadeira Que mandaram pra mim Que é tuane.er Falou brincadeira da fita É o seguinte, mano O Richard que tá gravando Vai falar uma palavra pra nós Ai, ai Ai o Richard falou uma palavra Quem souber a música Que tem essa palavra Primeiro E cantar primeiro a música Ganha Ai a pessoa que ganhou Vai e passa a fita Na cara da outra pessoa Isso aqui não é uma fita Nem sei quem é isso aqui Na verdade Deixa eu bater flon Quem? Tem flon Parece um trepe Não peguei e botei flon Que não pisava no meu boot Porque nós tá pesadão E o bagulho é foot Então vocês entenderam, gente? Se não entendeu Volta o vídeo aí Que vocês vai entender de novo Porque eu expliquei certinho Então vai Quem vai participar primeiro Vem Lorena Vem Lorena Vem Lorena Então vai Uma arma Sem fazer graça Eu sabe Tem mais medo Essa arma no chão Que na sua mão O que tem que fazer? Não entendi Vou falar a palavra Aí tem que cantar a música Essa palavra primeiro Tem que cantar a música Vou dar um exemplo Carboidrato Se você pegar uma carboidrato É tipo isso Aí quem ganhar Passa a fita na cara do outro Não é fita Isso aqui É teflon Então vai A gente fala a palavra Aí estamos preparados Verde Que cor é? O sol Azul Que cor é a terra Merdinho Não Então está mentira É aquela Eu fiz um pé No quintal Na alface E por um real Agora passa o pênis da cara Comenta que não é fita Tem que dar um nó aqui Ai Eu puxei meu cabelinho Cabelinho Cabelo Cabelo Do fino aqui Remédio Remédio Não existe Gente Não sei Remédio Sabe o meu gol de remédio? Doente de amor Procurei remédio Na vida natura Não vai Falta a palavra aí Seu bosta É bosta Fala Fala Amarela Amarela Camitou Da poçadela Um Dois Tchac 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 Fala outra palavra aí Richo Senta 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 Agora Agora Senta Ah Você ganhou duas ganhou uma? Galera, eu tive que sair lá de fora Porque tava um bom tempo de chuva, começando a chover Eu tive que vir aqui pra dentro Tomara que não chuva também, senão vai atrapalhar o vídeo inteiro Mas é bom pra matar a saudade Chove chuva, chove Matar essa saudade Não, é lavar a saudade Não, eu também cantava matar a saudade Então sempre que eu tô errado Então bora Lilian Underline Lins Perguntou Mano, eu perdi, acho que foi uns 10, 11 anos E foi mó legal Porque foi em cima de uma montanha russa, parça Sabe como era romântico aquela época? Todo mundo se preparando pra descer, um bagulizão grandão assim Aí eu lavo a menina assim, morre E aí? E aí? E aí? E aí? Eu achei assim, né? Que demais PAM! Aconteceu, mano Foi mó loucão E sim, eu ainda converso com a menina Ela é mó amigona nossa Aí é mó da hora conversar com ela Porque a gente fica lembrando disso E é mó engraçado O assunto Riane Kemia Se a sua casa estivesse pegando fogo E eu tivesse que salvar uma pessoa só da sua família Quem seria? Heavy 111631 O que eu gosto do número será? Será que é o número do telefone dela? Que eu vou já logo no começo? Ou será que é a senha do login dela e ela esqueceu Aí colocou pra lembrar Quem é sua crush? Te amo, Vantier Também te amo Então, gente Eu nunca contei isso pra ninguém Mas vou contar pra vocês agora A minha crush é Sambela Gabriela de... Nossa, achei que Vantier era diferente, cara Putz Você gosta de miojo com feijão? Ah, tipo Eu gosto de macarrão com feijão Agora, não sei se miojo é igual Só que é muito bom macarrão com feijão Vocês não gostam de macarrão com feijão? Aí, ó Eu gosto Aí, ó Tá vendo? Todos gostam Então, sim Jisuga09 Já invadiu a geladeira de madrugada? Manda beijos Vai, Jair, perdeu, 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 perdeu O que foi, Vantier? Vai, 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 vai Vai, vai, vai O que você tá fazendo aí, Vantier? O que? O que você tá fazendo aí? É uma invasão Beijo Breno 45332 Aí, outro que é deixar a senha do Logan ali exposta pra todo mundo As pessoas têm amnésia, parece Como existe banco 30 horas, sendo que o dia só tem 24 horas? Essa eu acho que nem meu irmão com 400 meses públicos de cabeça consegue responder essa pergunta O mesmo carinha perguntou Carinha que é cheio das pegadinhas, hein? Ei, Breno, você é cheio das pegadinhas, hein? Como é que o quadro negro é verde e o milho verde é amarelo? Nossa Assim como o mar vermelho é azul e o cavalo branco de Napoleão era marrom E as tranças do rei careca, que não tinha trânsito porque ele é careca O pato que perdeu a pato e ficou manco e viú Mariana Scubs Eu aprendi a ser retardada com você, cara Que orgulho, cara Meu prêmio Caramba, esse carinha aqui já é diferente, ó O 0012248 laudo Acho que ele trocou o Logan pela senha É? Como beijar Eu peguei um gelo pra demonstrar isso pra vocês, mano É assim, assim que chegar pra gente que o gelo é uma pessoa, uma boca Que é muito igual uma boca, né? Você chega pra mina assim, joga aquele olhar sedutor Aí você lança aquela cantada Gata Se você fosse um peito E assim você conquista a crush Gabi Santos perguntou Já repetiu de ano? Então, mano, sempre nos meus anos novos, sempre foi tipo de um ano pro outro Nunca aconteceu de ser tipo 2019 e depois 2019 de novo, né? Nunca repetiu Luisa Cucci, UFC Como planta melancia sem semente, sem semente Sou tua fã Rafael Gomes, UFC 10, perguntou Gato, voa? Fonte, você tá voando? É claro, mãe Gatos voam Uma Isabela Antes, quando não era inscrita no canal, pensava que o Richard não era seu irmão Então, até hoje ele não é, mano Ele é adotado, mas a gente considera que é o meu irmão, né? Porque ele não quer excluir da família Aí a gente fala Ah, a gente vai ser nosso irmãozinho bonitinho Ainda bem que eu vi uma família bem mais bonita Gente, a próxima pergunta Eu acho que é uma das perguntas que vocês mais fizeram pra mim nos últimos tempos Mas tipo Vocês fizeram muito pra mim Parça, vai muito Chegou a hora de eu revelar a verdade O que aconteceu entre eu e o Mamute Congelado? Então, mano, é o seguinte Como todos vocês já sabem Eu aparecia no canal do Mamute Congelado direto E ele também no meu canal direto Mas depois do nada a gente falou que apareciam os canais um do outro E vocês sentiram muita falta Mas, mano, tem uma explicação muito lógica pra isso E muito curta, na verdade Porque simplesmente, mano, eu mudei de casa Eu morava na casa dele Aí minha família morava em outra cidade, né? Algum de vocês já sabia disso também E aí minha família veio aqui pra Sertãozinho Que é onde nós moramos agora Aí eu apenas saí da casa dele E vim morar com a minha família aqui em casa Como nossas casas é longe uma da outra, assim Fica tipo, a dele não mora lá E eu fico aqui, pá, muito longe É, a gente acabou sumindo um do canal do outro Mas até hoje a gente conversa É amigo normal, sai juntos Se você acompanha a gente no Instagram, você sabe disso Porque direto a gente sai juntos E se você não acompanha, acompanha lá Só que desde então que aconteceu isso, mano Vocês não pararam de perguntar mais pra gente, mano, sobre isso Falando se a gente é brigado Se a gente matou um do outro Se a gente esfaqueou o coração de um do outro Não quero perguntar isso não, né? Porque eu tô exagerando Mas vocês perguntaram muito, mano E tá aí a resposta Se a gente é amigo até hoje Que eu converso até hoje normal Só não aparece muito nos vídeos Mas eu vou tentar gravar mais vídeos com ele daqui E falar pra ele O que é que é que é o seu povo? Me gravar vídeo comigo aí Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo Que foi um vídeo totalmente diferente Do que eu já trouxe pra vocês aqui nesse canal Se vocês gostaram, então deixa o seu like aí Pra mim saber que vocês gostaram E eu trazer mais vídeos desse jeito pro canal também Muito obrigado, mano, por ter assistido esse vídeo até aqui Não vai ser realmente o meu normal Faz tanto tempo que eu gravo o vídeo Que eu nem sei o meu relacionamento normal Vocês querem uma dica? E vocês querem uma dica? Então, banana, porque essa dava E você vai demorar mais pra morrer E a pergunta que o cara te fez É o cara, um cara, um hacker Entra no seu celular e aí te enforca aí Não, você viu que tudo que ele falou ali Tem totalmente nexo E tchau, tchau, bananinhas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau